Ele diz o seguinte, quando a gente começa a separar orçamentos para épocas específicas, a gente começa a querer gastar todo aquele orçamento. Então vamos supor que você disse que para a sua família você vai separar 30 reais para lazer. Certo. Durante o leite. E aí você queira que não, você em consentimento começa a querer gastar os 30 reais, porque está lá separado você vai gastar os 30 reais. Tudo bem, você separou, você se organizou para quê? Para dentro do planejamento. Para dentro do planejamento. Só que veja, seria interessante você dizer assim, pô beleza, o que é que eu posso fazer de uma forma mais criativa, que eu possa me divertir com a minha família, mas que eu não gaste os 300 reais, 280, por exemplo. Perfeito. E vá tentando sentar ninguém ali, mas que não deixe de ter o lazer, ou que deixe de consumir o que você tem que consumir. Porque no final do dia é o que eu digo, a gente não está aqui para ensinar o seu acerto de grangueiro. Sim. A gente está aqui para ensinar assim, o que é que você quer? Ah, eu quero toda semana para a balada. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos organizar toda a tua vida para que tu tenha condições de ir para a balada todo final de semana e que tu não fique devinado. Eu acho que no meu ponto de vista, a grande questão da gente é essa. Porque tem muita gente que tem esse preconceito anão de passar, né? E agora está pirangueiro, porque não... E agora está pirangueiro. Legenda Adriana Zanotto